Que romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou a bem pureiro desde o meu primeiro passo No infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu acho muito legal Que eu durmo no meu quarto Então vamos lá Então, como a gente estamos em reforma Aqui ela tá até as tintas e coisas A porta do lado de fora ainda não tá pintada Mas já já ela vai ser pintada com essa cor assim branquinha E então, não tem ainda fechadura Porque como eu falei pra vocês Não faz nem uma semana que eu reformei meu quarto Então a gente ainda está programando, fazendo essas coisas Então por enquanto a gente botou isso aqui pra poder abrir e fechar Quando eu entro no meu quarto Eu fiz a visão da porta que eu mesmo pintei E a porta é assim Ela é toda branca Tem essa listrinha Então gente, aqui tem uma lista roxa E aqui tem tipo um zigue-zague meio E aqui tem escrito love Que eu mesma fiz com fita durex Aqui no meu quarto, como eu falei pra vocês Ainda tá em reforma Então eu não tenho tudo as coisas Então eu botei isso aqui Na verdade meu pai, né Que daí a gente fecha assim E a porta não abre Mas depois a gente vai botar uma fechadura Com tranca, etc Aqui do lado tem um espelho Desculpa gente, pelo flash Fica horrível Muito horrível Aqui do lado tem isso aqui Onde eu boto o livro Essas coisas da escola Que tá tudo revirado Porque aqui é 100% real Então gente, só peguei o celular e comecei a gravar Não tem nada de organização Depois do outro lado Quando a gente vira Tem a minha cama E daí aqui tem a minha cama Com lençol Aqui tem essas duas Dals Essas duas bonecas Essa aqui eu tiro quando eu vou dormir, né Essa aqui eu deixo porque ela é mole Eu boto uma parede pra mim não bater com a cara na parede O meu travesseiro Essa boneca aqui Muito feia Aqui tem uma pateleira O prateleiro Que eu penduro a minha toalha Depois que eu tomo banho e seco ela A pintura aqui Meu patins também E aqui em cima eu boto umas bonecas E quando eu tenho alguma coisa Tipo celular, água, essas coisas Eu boto ali em cima Aqui tem cintos E a gente vem direto para Aqui o meu tapete Também tem um tapete Esse tapete é muito bom Aqui daí tem o meu armário A minha sapateira Eu não vou abrir, né Porque é um armário normal Ali tem algumas Ui, malas Que tem tipo roupa de cama Essas coisas que a gente não usa Muito Que a gente deixa ali para Quando a gente precisar A minha mãe pega, né Aqui eu deixo a minha mochila da escola Ou ali também Ou ali em cima Que eu já vou mostrar Daí aqui tem uma coisa Que é de brinquedos E a parte que eu mais adoro Minha nova penteadeira Tipo uma escrivaninha Que meu pai fez Que aqui eu boto uma cadeira Que eu tirei E daí aqui Vou falar da minha mãe Agendas E eu vou tirar e já volto Gente, ela está arriscada Assim aqui Aqui ou aqui Assim É por causa que eu não esperei Ela secar Quando eu fui fazer Os meus deveres Quando meu pai tinha feito ela E daí ela arranhou desse jeito Só que, ó Como vocês podem ver Aqui embaixo Tem esses negócios Que quando nós apertamos Um eu já apertei Agora eu vou apertar o outro Ela baixa E vira Uma parede Normal E daí Eu vou mostrando pra vocês A gente fez assim Ela fica em pé Muito legal, né Aqui Daí eu vou botar Essas coisas ali E já volto Aqui a minha cômoda É a tampa desse aqui Que eu boto Monster High Essas coisas Tá Não tá aqui Tá na casa Minha amiga Aqui eu boto Um negócio Onde eu guardo Roupas também Então A maioria é assim Daí tem essa janela Ah, eu queria mostrar pra vocês Isso aqui Olha que legal Eu que fiz É um negócio Escrita nas ações E daí aqui A gente bota assim Daí quando eu fazer Eu vou lá Venho com lápis E faço assim, ó Boto como se Eu já tivesse feito Ou não tivesse feito E eu fiz com lápis Porque daí Se eu quiser Eu posso apagar Hum Bom gente Eu fiz esse vídeo Com muito amor e carinho Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado E eu queria pedir Desculpa pelo sumiço É que eu não tava Com muito tempo Então eu não pude Gravar muitos vídeos Mas agora que tomo em véspera de férias Quando eu terminar Quando eu terminar As semanas de provas E a gente já tiver de férias Eu capricho muito Eu vou fazer muitos vídeos Super legais E daí Deixem sugestões também E eu quero fazer um vídeo Que vocês vão gostar muito Só que eu não posso dizer Que vídeo é Então é isso galera Eu só quero que vocês Se inscrevam aqui no canal Deixem seu like Pode mandar pra todos os seus amigos Ou passam lá pra cair Então tchau Foi isso